Fala galera, mais um vídeo aí pro canal ReinoBegamesFan Hoje trazendo pra vocês um vídeo diferente de Guest Impact E apresentando pra vocês o PVP de Guest Impact Sim, eu criei esse PVP porque a gente sabe que é complicado E o Guestim tá oscilando muito, não tem tanta coisa pra fazer A gente não tem muita coisa pra fazer na verdade Então eu resolvi inovar e eu tô fazendo isso com os inscritos na minha live Todo dia, 10 horas da noite, na Twitch, no Youtube Seja onde for, você pode me assistir E quem quiser participar, qualquer um pode participar As regras são as seguintes, isso aqui é só uma introdução Vou mostrar os vídeos do corte da live É o seguinte, a gente mata o hipotase de eletro, o boss de cubo E você tem que matar mais rápido e com muito dano Você matando com mais rápido e muito dano A gente vai ranquear, eu vou ranquear você Aí eu vou ver em qual lugar você tá Top 1, top 2, exemplo Fiz em 1 minuto matando rápido com muito dano Você fez em 2 minutos matando rápido com dano Eu tô top 1, você tá top 2 e assim vai Aí entra 3, sai 3 Entra 3, sai 3 Porque quanto mais gente no mundo, mais HP o boss tem, certo? E não pode usar food e não pode morrer Se você morrer, eu criei uma zoeira Que quando a pessoa morre no cubo Vai pra lista da vergonha, certo? Vai pra zona lá da vergonha que não pode morrer Então, lembrando que se você é novo no canal Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like Me segue, que é importante, tá? Na Twitch aqui no YouTube 10 horas da noite, todo dia, certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui Curta o vídeo aí que vocês vão assistir E vê se vocês vão gostar do PVP O Japeta já participou O Rovesta já participou A galera gostou E eu tô fazendo todo dia, tá? Tem que ter alguma coisa pra fazer com vocês Não, senão fica sem graça A gente tem que interagir com vocês Então, galera, eu vou ficando por aqui É isso, até o vídeo Fui! Vamos lá, hora do desafio, rapaziada Hora do desafio Veio mais um, finalmente Um shield, sei lá Será que vai aparecer um shield hoje? Vai, é o verde Fuyuki Vamos ver se ele vai matar rápido Ó, o nome vai de rosar, né? Vamos lá, vamos ver, vamos ver É o Fuyuki, hein? Ó, já tomou um tapa, ó Vai, meu filho Dá o dano Boa Ó, já tem uma Klee aqui, hein? Já tem uma Klee aqui, hein? Até mudou pra aqui Safado ele Botou a Klee Vamos ver se esse Shaw vai matar rápido Ó lá, Vapo Ih, não gritou Ele tá com a lança da Paimon, mano Acho que eles são braba, mano Vamos ver Ó, é hora dele pular, mano Ficou muito longe, mano Aí, tomou dano Vai, desperta Pimba Hum, que dano flop, mano Nossa, que dano flopado 31k, beleza Nossa, tá faltando crítico, hein? Ih, já vai ficar Já não vai ficar top 1 Faltou muito crítico ali, ó Faltou muito crítico Ah, essa Klee vai passar ele Certeza Já demorou a matar, mano Bora Tchau, Sentasha Vamos lá Vai, filho Mata ele, mano Eu acho que a Klee vai ganhar, hein? Eu acho que a Klee vai ganhar Compartilha a live aí, galera Ih, vai morrer Se morrer, perde, hein? Ih, vai morrer Vamos lá Vai, filho Mata o bicho logo aí Eu acho que a Klee vai passar ele, mané Mané, não deu mais um pulo ainda, mano Tá cheio de chorar, mano Vai lá, filhão Vai, mata ele Eu sou o ult na hora errada Vai, filho Mata ele Usa o L Ih, esse Shao aí Flopou, mano Só quero ver esse Shield, hein? Morreu Perdeu Perdeu Volta pro teleporte, galera Volta pro teleporte O do Vini O que que o Nami tá indo, cara? É o Vini Vai, Vini É o Vini Vai, vamos ver se a Klee dele é braba Vamos ver Vamos lá Vamos ver Vamos ver PVP de Guest Impact, hein, rapaziada Só aqui, hein Melhor canal de Guest Impact Vambora Vapo Ó Ó, Klee tá melhor que o Shao Ó, tá matando mais rápido que o Shao, moleque Ó Essa é a Klee jogou ontem, mano Essa é a Klee jogou ontem É o Vapo, mano Ó, ó Tá ganhando do Shao, hein Vamos ver quem vai dar mais dano Essa aí já tá ganhando do Shao já Essa aí vai ser top 1, mano Vamos lá, Klee Vamos lá Isso Já ganhou do Shao, mano Klee é braba, filho Vai, filhão É a hora Agora é a hora dela brilhar Agora a Klee vai brilhar, moleque Agora ela brilha, ó Ó o dano, ó o dano É a hora dela brilhar, ó Ó ela brilhando Vapo, moleque Falei que é a hora dela brilhar Se morrer já era, filho Vamos ver, vamos ver, vamos ver A Klee tá ganhando do Shao, hein Quem quiser participar é só entrar no meu mundo pela ID Vamos lá, a galera que tá chegando agora Dá um follow aí, ó Dá um follow aí Que ainda poderia dar um subzinho, primezinho Bora Matou Não, não matou ainda não Xiao chora de tão desgosto Klee ganhou do Xiao, mané Vapo Vamos ver se o Shield vai solar, hein Ganhou Volta pro teleporte Beleza Vai lá, vai lá, Rutalzinho Vamos ver se a Rutal dele é braba Vamos ver Vamos lá Vamos lá Dale Ó, tá ganhando Rutal tá ganhando, hein Rutal tá ganhando, moleque 19k, tá forte, hein Tá forte Nossa, quase na metade do HP Essa Rutal tá sendo top 1, hein Ih, a Rosária quer me dar um beijo na boca Qual foi, Ana? Eu tenho namorada, filha Ana quer ser minha mãe, tia lá, mané Eu tenho namorada, Ana Nem vem De look a molha calcinha, mas, né Isso é louco, filha Vamos lá, Rutal tá ganhando, mané Tá maluco, filha Se a namorada ver isso, fica doida, filha A minha mina tem ciúminho com bonequinha, filha É Minha namorada é maluca, filha Ela tem ciúminho de bonequinha, filha Ó, se eu fazer isso aqui, ó Ó Minha namorada já tá surtando já, ó Daqui a pouco ela aparece nos comentários aí, filho Daqui a pouco ela aparece nos comentários aí, ó Rutal top 1, hein Rutal top 1, hein Caralho, bagulho Ó, qual foi, rapá? Qual foi, Rutal? Mata esse bicho aí, caralho Ó, Rutal morreu O sniper morreu de novo Cadê a Rutal, mano? Cadê? Ué? Ué? O que aconteceu com a Rutal, mano? Não, perdeu, né, Rutal? Que isso, mano? Mano, como é que a Rutal foi parar? Por que a Rutal ela matou? Que que aconteceu, mano? Que que aconteceu? Aí, o boss resetou Tá, ok Sai todo mundo Já todo mundo já participou Acelerei Então tá top 1 Mas, mano Rutal morreu? Ah Então ela não ganhou Não tá top 1, não Scorpio, Miguel Que o Hazel A galera tá sem expectativa Ontem foi só um Hazel, né Pode ir, pode ir Vai lá Vanessa tá indo Tchau Tchau Essa perdeu, deu mole, não tá em rank nenhum, perdeu. Vai Kikin, aí. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Vai Kikin, hein. Deixa eu ver se eu baixo meu nível de mundo. É, meu nível de mundo já tá baixo. Vai, ó, eita porra. Eita, Kikin tá ganhando, moleque. Kikin tá ganhando a Rotal, mano, ó. Kikin tá ganhando a Rotal, top 1. Quem diria, hein. Kikin top 1, mané. Kikin top 1, moleque. Ó, caralho, moleque. 10k não tá carregado, ó. Kikin top 1, moleque. Kikin top 1, brabo, mano. Kikin top 1, Kikin. Brabo, mano, brabo. Que isso, mano, ó. Eita, porra. Dá-lhe vá, pô. Ó. Kikin top 1, moleque. Vai finalizar agora. Ih, tomou. Kikin físico, eu falo pra vocês, mano. Usa aqui Kikin físico. Mas não. Só é eletro, presta. Mal sabe que é de físico, é melhor que é eletro. Matou. Top 1 essa Kikin, hein. Top 1. Tem um shield, já gostei. Tem um shield ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Quero ver, quero ver se esse shield vai ser mais forte que o meu. Vamo lá, vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver se ele é brabo. Vamo ver, vamo ver se esse shield dele vai superar o meu. Se morrer já era, hein. Ó, vamo ver. Eita, eita porra. Ó, tá superando a Kikin, hein. Tá superando a Kikin, top 1, mano. Top 1, hein. Shield top 1, hein. Shield top 1, hein. Agora começou a flopar, é. Ganhar da Kikin não vai ganhar não, mas vai ficar no top 5. Por causa da recarga. Se não tivesse recarga, ia ser o primeiro. Bravo, moleque. Bravo. Top 5, mano. Top 5, moleque. Tá melhor que a Kikin, mano. Só que como ele tem a recarga, né. O cooldown, o cooldown vai impedir dele ser o top 1. Era pra ter usado a adaga agora, filho. Se eu dar, ó. Top 5 ele tá, mané. O cooldown, mano. O cooldown é foda. Sim, Carbo Celestial, você praticamente ganha taxa crítica mole, mano. Aí é só botar o capacete de dano crítico e solar. Bravo. Vamos, galera. Vou dar um subzinho aí, ó. Subzinho, primezinho. Até paudar um tiro. Ó, ganhou, ganhou. Top 5, mano. Deve tá no top 3, mano. Bravo. Shield brabo, mané. Pode ir, ganhou acelerada. Pode ir, pode ir. Só quero ver se essa ganhou vai tá forte, hein. Só quero ver. Vamos ver, vamos ver. Ó. Ué, por que que o... Não tá aparecendo a barra grande, mano? Não tá aparecendo a barra grande, mano? Mas ok, dá pra ver o HP. A barra grande sumiu, ó. Ó lá. Mas dá pra ver. A ganhou dele tá lá. Pelo menos a ganhou dele tá... Ó, a ganhou dele é mais forte por enquanto, mano. Tá matando rápido até, ó. A gente só pode errar o tiro, ó. Limba. Ó. Essa ganhou tá fortinha, mano, ó. Top 5, hein. Top 5. Usou a ult errada. Usou a ult errada. Hum, deu molinho, mano. Tá fortinha, hein. Top 5 essa ganhou, hein. Aí o próximo é o mate. Ninguém foi com o Zhongli também. Ninguém foi com o Zhongli. Ninguém. Ontem não teve nenhum Zhongli. Hoje não teve nenhum Zhongli. Só esse. Top 5 essa ganhou, hein. Top 5 essa ganhou. Vamo lá, galera. Matou? Matou, brabo!